A minha mente Transamérica, estúdio ao vivo Na minha mente Uma guerra sem fronteiras Na minha mente Uma guerra sem quartéis Onde não existe a morte Onde não existe a morte Onde não existe a morte Transamérica Só existe uma mulher Só existe uma mulher Só existe uma mulher Essa é a luta em minha mente É a luta em minha mente Na minha mente O orgulho e o querer É a luta em minha mente Uma guerra sem quartéis Onde não existe a morte Onde não existe a morte Não existe a morte Só existe uma mulher 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 Oh yeah, ok, essas são duas faixas do nosso disco sete já Vamos lembrar agora alguma coisa do Música Calma pra pessoas nervosas O Arrastão